Ô, eu nunca mais fui murder, gente, tô triste. É o Heitor. Ô, o Eko, o Eko, morreu o Eko. Que engraçado. E o Eko tá vindo muito na minha direção, mano. Ah, não, Sinks! Não sou eu não, sai fora. Sinks, não faz isso, Sinks. Ai, que susto, mano! Não faz isso. Achei que tava sozinho, olha como ficou a cara da mina. Agora a gente morreu. Ah, era no murder que era tudo. Foda, né, Eko? Mano, é você, né, mano? Eko, vem aqui. Não sou eu não, velho. Olha como ficou a carinha da mina, né? Quem é que tu mata agora? É você, né, Brau? Não, peraí, vem aqui, ó, pra você ficar junto com o... Carlos, olha aqui. Eu queria que fosse eu, velho. Pô, ia ser engraçado. Deixa eu tampar isso aqui, cara. Ah, quase ficou na cara do céu. Como é que a gente tá zoando aqui? Coloca ali, coloca ali. O cara tá matando todo mundo, velho. Coloca na cara do céu certinho ali. O cara fugiu em geral, velho. Acho que ela não gosta de festa, não, então... Ô, Tassi, ferrou, cara. Ela vai matar os convidados, tudo. Eita. Vai ser o aniversário mais macabro da história, tá ligado? Vai tomar no cu! Mano, o Sims, eu tenho certeza que não é. Aliás, Sims, qual o seu líquido? Pô, você é cego, velho? Você é burro, cara? Que loucura. Eu não cheguei a letra. Só sobrou um tia que me escorre. Qual o que é ele? Você é verde, mano. O cara é cego, mano. E o cego... Ah, não! É o X3, é o X3! Ai, é o X3! É o X3, é o X3 amarelo! É o X3 amarelo! É o X3 amarelo! Tá aqui na frente aí! Falou, então! Foi na hora lá pro vídeo. Um abraço, amigão! Ah não, ele tá me seguindo! Ele virou o Delta, ele virou o Delta! Ele veio pra ele! Ah, tá bugado ainda. Não tem ninguém. O? Correu! Gente... Não tem ninguém! Aquele lá... Meu Deus! Aaaaa! O Patinho fácil, né? Eu achei que era o outro. Ele tava sentado do seu lado, mano. Eu juro, ele tá só esperando. Ah, eu quero... E o maluco é foda-se. Caralho, nasci dois itens. Eu não tô vendo minha arma, gente. Mano, esse mapa é muito clássico, né, velho? Meu Deus. Oh, Mico. Quem que é teu Mico? Quem que é o Mico aqui? Eu achei um, sai! Eu quem? Caralho, outro item. Vamos pegar a arma muito rápido. Vai ver a facada que você vai tomar nas costas aí já já. Mano, não vi nenhum item até fora, velho. Eu também, na verdade, eu vi dois itens. Quem que é isso, meu Yann? Oh, é o Juliette! Eu acho que é o Juliette, hein? Mano, eu vou ser... Ah, mano, só pode ser zoeira, velho. Desculpa. Você tá quieto? Será que ele morreu mesmo? Será que é a piranha? Acho que ele morreu mesmo, hein? Acho que é o Juliette, né? Não, calma. Não sou eu, Yannke. Eu quero o item. Sai daqui, mano. Você fica me seguindo, velho. Eu acho que é você. Eu quero o item. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, eu quero... Eu tô sem saber onde é que eu estou. Mano, eu tô nas dúvidas se o Heitor morreu mesmo, tá ligado? Cara, eu nunca vou achar a arma. Nunca vou conseguir a arma, mas só tô com um item, cara. Ai, não. Achei mais um. Opa! Um. E só faltam dois. Gente, tem alguém vivo? Não. 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 Nossa, velho. Mano, o cara deve ter um hack... Ah, ele deve estar escondido, velho. Cuidado, mano. Olha só a surupa que eu fiz aqui em cima. Não. Faltava um item. Um, ó. Que nojo, velho, o Heitor. Fudeu de vez! Gente, velho. Ah, que merda, velho. O Heitor é muito sujo, velho. Mano. Morreu o Foxtrot, velho. Só sou o Bystander, velho. Ô, Matheus. Qual o seu nick? Meu nick é Foxtrot. Eu sou o Foxtrot. Que porra é? Eu sou o Foxtrot azul. Não sou eu, velho. Mano, ele é o assassino, ele é outro cara. Então vem pra frente da igreja. Vem pra entrada da igreja. Vem pra entrada da igreja. Eu não. Você vai me matar pra assumir meu lugar. Ah, tem certeza? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não tenho ideia de Matheus. É Foxtrot azul, sim. Eu sou o Foxtrot azul, né? Eu sou o Foxtrot azul, né? Me descobriram. Alguns homens só querem ver do circo pegar fogo. É, mas eu sou inocente. Só tava zoando. É, filho. Já sou, eu sou quase dentro. Ah, não deu pra pular. Tá morreu o mico, hein? Não, Foxtrot. Fica agachado que eu pulo em você, mano. Tô pegando fogo, bicho. Ah, já começou. Não dá não, Foxtrot. Ih, Oscar, Oscar. Dá sim. Oh, beleza. Pera aí, Oscar. Vem cá, vem cá, vem cá. O que você quer? Oi, oi, oi. Vê se consegue pular em cima de mim. Aonde? Pra pegar o item lá em cima. Aonde? Na árvore, mano. Ah, não sei. A gente pegar a goiaba ali, velho. Errou! O que dá pra pegar, hein? Dois horas depois. Não, eu sou o Oscar. Ué, pera aí, tem dois Oscar aqui? Tá morrendo. Oscar, tudo bem, irmão. Travamos aqui. E aí, velho. Caralho, o morro não vai fazer nada. Vai sair fumacinha, hein? Vai sair o quê? Oh, o Oscar verde tá morto. Vocês viram algum Oscar verde por aí? Eu sou o Oscar. Eu sou o Oscar sim. Oh, tem um maluco aqui atrás de mim. Aqui um maluco atrás de mim, o Yankee. Eu perdoado. Perdoado? Perdoado? Perdoado, seu perdoado. É perturbado. É perturbado. O hotel tá suave, tá com arma também. Ó, o Oscar, ele matou e todo mundo tava aqui, tá ligado? Então é o cara que não tá aqui. É o hotel, eu sou o Sierra, tenho o Mickey e o Foxtrot, tá ligado? Então é o cara que não tá aqui. Olha ali, olha ali. Eu estou entendendo tudo agora. Olha ali, olha ali, olha ali. É um Oscar, é um Oscar. É um Oscar, é um Oscar. É um Oscar, é um Oscar. Puta que é o pariu. Se você quiser acertar ele, eu... Tá suave. É um... Digo que eu vou tentar, digo que eu vou tentar. Cadê ele? Eu preciso tentar pegar a arma. Calma, calma. Cadê ele, carai? Ah, droga. Eu queria pegar a arma. Ai! Ah, chuta! Ele sozinho! Não creio, velho! Toma, facada! Ah, não! Não! O Six correu, eu tô feliz. Mano, por que que ele me matou, velho? Mano, ele me piscou, mano. Eu perdi a minha faca. Por quê, cara? Obrigado, Six. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ah, tem um pé de mim aqui, um pé da minha faca. Eu tô com a arma. Ah, já vou morrer pro Romeu! Tô com a arma aqui, ó. Pega aqui, ó. Quem que é o... Não, não. Só eu, não. Pega aí, Alpha. Pega aí, Alpha. Ó, preciso de três itens pra conseguir arma. Tô com dois, né? Acertou. Desculpado, tá ligado? Juliette. Quem que é o Juliette? Opa! Quem que é o Juliette verde? É... Foi Miss Click aqui. Quer atirar em mim, Juliette? Não, foi Miss Click. Miss Click 2018. Mano, acho que é o Juliette... Heitor, Heitor, vem aqui onde tem as tumbas. Heitor, onde tem as tumbas? Aqui, ó. Ai, carai. Calma, Heitor, entenda. É a Miss Click, entendeu? É um monte ponteiro demais. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Na fonte, na fonte. Na fonte. Ah, eu tô na fonte. Que fonte que... Ah, tá lá no outro lado. Ih, olha lá o Heitor sendo enganadinho pra ser morto, ó. Fica vendo. Tem três Juliette, velho. Mas se eu fizer isso, eu kico ele do ITS na hora. Pode vir. Oh, pegaram o seu item. Ah, o cara da arma pegou. Mano, você usa o item. Não, eu não peguei, não. Eu sou o cara da arma. Foi o Delta que pegou. 1,0. Sou eu, rapaz. Fui o Delta que pegou. Ladrão. Mata o Taz pra ele dropar assim. Queimar. Ó, quem quiser tem um item no sino. Ó, tem um item no sino. Ó, tem um item no sino. Tem um item no sino. Falta mais um só. Falta mais um só aqui. Não, não pega não. Pra mim só faltam três. Espera aí. Eu não peguei o item pra ajudar o Heitor. Porque ele já tava com mais itens. Paguei agora também essa merda. Vou pegar tudo, tá? Nossa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. 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 Vem aqui, é o Juliette. É o Juliette Azul. Juliette Azul. Juliette Azul. Juliette Azul. Vai na frente. Puta que é o pariu. Deu muito ruim. Corre pros esgotos que é lá. Meu Deus do céu. Só vem. Só vem. Só vem. Meu Deus. Bota logo o cara da arma pra eu pegar a arma, porra. O miserável é um gênio. Falta um item. Falta só um item. Ostravo e voa, mano! Passe um item. Ah, não. Só um item. Só um item. Vai, gente. Não sai. Caralho tá, tá. Puta. Meu Deus! Acerta o Wannicka! Você não tava deixando pra ele? Nossa, finalmente. Êêêêêel. Eu não consegui acertar uma. O que era? Caraca, mano. Que que era? Olha lá. Você vai perder ela agora. Calma. Tinha mesmo, cara, pegar a arma, mano. Não é fácil não, mano. Ah, eu peguei de primeira. Você nasceu com ela? Não. E assim fica melhor, né, gente? Eles já estão atirando, velho. Meu Deus, nasceu de novo, velho. Não usa minha desculpa, não. O Golfe tá me seguindo aqui a todo momento. Eu vou matar você, Golfe. Joga aí pra longe. Não é o Delta? Ameaças mesmo? Assim? Ameaças? Pô, meu irmão bravo. Não é o Delta, caramba. Por que eu passei por você e tava bravo? Ele tava feliz, velho. Foi um dia ruim. Que merda, hein? Depois dessa aparece o Sinks, cara. Que? Não, não tenho certeza que é o Sinks. Só porque eu fiz piada, mano. Só assim toda vez sou eu, velho. É verdade. Nossa, velho. Mas é o bravo. Mano, mas... Ih, é o bravo. É o bravo. Não, eu sou bravo. Eu sou bravo, eu sou bravo. Eu sou bravo, eu sou bravo, mas não sei se existe um item. Eu sou bravo, eu sou bravo, eu sou bravo, eu sou bravo. Mata logo, caralho! Eu sou bravo, eu sou bravo. Mata! Eu sou bravo, eu sou bravo. Eu tô aqui ó, eu preciso de um item, um item. Mata ele logo, velho. Eu sou bravo, eu sou bravo, eu sou bravo aqui dentro da igreja. Caralho, quanta arma, velho. Vai tomar no cu também, mano. Ô, eu não sou assassino, não. O cara tirou um copo de puta em mim. O cara muito mirou em mim, cara. O cara é bosta, velho. Ela pegou a arma, não deixa ele nem brincar. O cara esperou pegar a arma pra me matar, caralho. Desculpa, hein. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho